Olá Ariquemes, olá a todos e estamos entrando no ar agora com o programa Giro Cidade. Olá você, continue sintonizado aqui no SBT Ariquemes, canal 11, TV Alamanda. O programa Giro Cidade está começando e olha só, com uma notícia muito boa, viu? No Brasil acabaram as greves bancárias, durou mais de 30 dias no Brasil, teve fim após o sindicato aprovar a proposta da Federação Nacional dos Bancos. Os bancários de Rondônia decidiram encerrar a greve iniciada há mais de um mês em todo o país, uma das greves mais demoradas, viu? A paralisação chegou ao fim após eles aceitarem o acordo que inclui reajuste salarial de 8% e abono de 3.500 reais. Mais de 110 agências bancárias fecharam a greve no Estado. O atendimento ao público retorna hoje, nesta sexta-feira. E também foi garantido o aumento de real de 1% em todos os salários e demais verbas. A exceção são algumas agências a caixas, servidores bancários, que rejeitaram a proposta em capitais ao menos em 7 estados do país, que são o Amapá, a Bahia, o Maranhão, o Pernambuco, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte e São Paulo. Mas aqui em Rondônia, então, os bancos já voltaram a normar para a alegria de todos aí. E olha só, e tem mais notícia boa, viu? A matéria que abre o programa de hoje é sobre a entrega de 300 casas lá no Residencial Zona Sul. Confira comigo. E na manhã desta sexta-feira, diversas famílias foram beneficiadas com a entrega de 300 casas aqui no Residencial Zona Sul, no município de Ariquemes. O Residencial Zona Sul é um convênio que nós fizemos com a Caixa Econômica Federal, direto Prefeitura e Caixa Econômica Federal. Esse processo foi atrás da Secretaria de Movimento Social, que nós abrimos as inscrições para essas famílias há um ano atrás. E hoje nós estamos aqui para entregar essas chaves para as 300 famílias que tanto precisam da sua residência fixa. E a partir de agora eles já podem estar entrando dentro da casa? A partir de agora eles estão recebendo as suas chaves aqui. A responsabilidade, eles recebem a chave, as casas de solicitar água e energia. Então, quem receber a chave aqui e já quiser trazer as suas coisas para cá agora, as casas são deles. Eles estão com as chaves da sua casa própria, da sua casa. Então, eles podem mudar hoje mesmo, o dia que, a partir da hora que eles quiserem. O Coliseu sempre trabalhou com esse objetivo de entregar essas 300 casas para essas famílias com qualidade. Pessoal, com toda a estrutura de morar bem, estrutura de asfalto, água, esgoto, terrenos amplos, uma boa qualidade de obra, as casas são dois quartos, banheiro, sala, aquecedor solar. Está tudo prontinho para morar e viver bem. A senhora também, junto aqui, trabalhando na Coliseu. Qual é a sensação, então, de finalmente estar entregando a chave para essas famílias? É uma alegria imensa e a sensação do dever cumprido, sabe? De colocar a cabeça no travesseiro e falar, missão dada, missão cumprida. Então, de fato, o que nós desejamos a essas 300 famílias é que elas sejam muito felizes e que elas acolham o Zona Sul como seu bairro. Então, o pedido que a gente faz hoje é que, junto conosco, que estamos aqui, o nosso escritório, a Coliseu tem o seu escritório na frente do residencial Zona Sul, é que nós possamos trabalhar para o nosso bairro, cuidar, zelar por ele e cobrar, claro, agora os aparelhamentos municipais, as escolas, creches, unidade básica de saúde, para que esse residencial realmente tenha vida e vida em abundância. É o que a gente pede e deseja muita felicidade a cada uma das 300 famílias. Até que enfim chegou o dia, essas 300 famílias vão receber sua casa própria, morar com dignidade. Então, é um esforço conjunto da Câmara de Vereadores, da Prefeitura e do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Então, nós estamos, foi uma luta muito grande, que o Governo Federal está cortando recursos, mas até que enfim chegou o grande dia das famílias que estão aqui recebendo essa casa. É um esforço, como eu falei, muito grande e queremos conseguir ainda mais. Até o final do mandato, nós temos outro projeto, mais 720 casas, que já está tramitando o Ministério da Cidade, esperamos que o Governo aprove novamente para a gente contemplar mais famílias e arequenses. Como é poder, então, estar entregando essas chaves na mão dessas famílias? É um prazer muito grande, porque é uma espera grande, é uma expectativa muito grande das famílias. O importante é que chegou o dia e eles vão, a partir de agora, já podem mudar para sua casa. A espera foi grande. Mais de 300 famílias foram contempladas. E os moradores não escondiam a alegria em poder receber a casa nova. Muito feliz, muito contente de estar, vou pegar a casinha agora, né? Entrar dentro da casa, sair da área de risco é muito bom demais. Muito bom, muito bom mesmo. Fico muito agradecido aos nossos comandos federais, estaduais, municipais, tudo isso, né? Porque todos se esforçaram para isso, para que nós chegassem esse dia, né? Muito contente por isso. E eu estou agora com o André, mais um contemplado que vai vir morar aqui na Zona Sul. André, qual que é o sentimento agora de estar com a chave da sua própria casa? O sentimento é de muita felicidade, né? A gente esperou quase três anos por essa chave. E sempre pagando aluguel, né? A gente não saiu do aluguel, então isso é uma coisa muito boa para a vida toda, né? Primeiramente a família da gente, depois a própria casa da gente. Um sonho realizado. É, a sensação agora de poder entrar dentro da sua casa é de alívio, se não vou poder mais pagar aluguel, porque pagar aluguel não é fácil, né? Para qualquer família brasileira. E você agora vai estar dentro da sua casa. Com certeza. Às vezes você precisa comprar um alimento melhor, uma roupa melhor, e você não tem como fazer isso por causa do aluguel. E o aluguel é um dinheiro que vai e nunca volta aquele dinheiro. E com essa casa, o governo federal ajudando as famílias carentes, as famílias que não podem comprar uma casa ou uma data agora, essas casas, elas fazem, né? É, que isso, né? Ajudem essas famílias. Sim. Você falou aqui para a gente que esperou por um tempo. Você fala agora, valeu a pena ter esperado? Muito. Vale muito a pena. Isso aqui é um sonho realizado meu e de várias famílias, né? A gente sonha, sonha em ter a casa que a gente nunca tem. Mas a gente pode, eu mesmo, as pessoas não entregaram, né? Esses dias atrás. Mas eu falei, calma gente, calma, né? Falei com os amigos meus, calma. A gente esperou quase três anos, né? E por que não esperar mais duas semanas? Que mensagem você está falando aí que é um sonho realizado? Que mensagem você deixa então para quem também tem o sonho de ter a casa própria? É que nunca desiste, gente. Porque o meu sonho foi assim, eu não fui contemplado, né? No sorteio, o primeiro sorteio. Só que depois de uma semana estava meio triste e aí eles ligaram para mim, né? Se eu tivesse desistido, não teria atendido o telefone ou teria ido para outra cidade, né? Hoje não estava com essa casa. Então, batalhem sempre. Não desiste do sonho de vocês. Olha só que bacana, tá vendo? Eu conversei então com o André, ele que sonhou e hoje está morando na própria casa aqui com a chave da casa própria aqui no Residencial Zona Sul. Papai e mamãe, o dia das crianças está chegando e a Laís tem um recado super bacana das ofertas de brinquedos que o Brasil Super Atacado preparou para você. Confira comigo o recado da Laís. É isso aí, Gemima. A gente está direto aqui da Brasile Super Atacado para trazer um show de ofertas para você. Olha só esse dinossauro tirando o Rex que faz até barulho para a criançada sair brincando por apenas R$99,98. Tem também essa linda caçamba que dá para pôr os carrinhos aqui dentro também por apenas R$99,98. E ainda tem a boneca brincando que ela fala 75 frases para sua filha sair falando de tudo por apenas R$69,98. E ainda tem a boneca fofinha Baby Junior por apenas R$19,98. Esse é o mês das crianças, as crianças vão aproveitar com um show de ofertas da Brasil Super Atacado. Viva a economia! Eu vou para o intervalo comercial e já volto com mais girosidade. Não sai daí que é rapidinho. Música Estamos de volta. Confira comigo agora um informativo falando sobre a produção de café no estado. Nos últimos três anos, a cafeicultura de Rondônia, quinto maior produtor de café do país e o segundo maior da espécie canéfora, teve aumento de 24% na produção e de 46% na produtividade. Resultados obtidos pelo maior uso de tecnologias no campo, como substituição das lavouras antigas por cultivos mais eficientes que utilizam clones adaptados à região e também aos produtores que estão fazendo uso de tecnologias como poda, abudação e irrigação. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é de que Rondônia produza 1,64 milhão de sacas beneficiadas de café nessa safra. E o governo de Rondônia está empenhado para saltar para 4 milhões de sacas até 2019, incentivando e oferecendo aos produtores condições para que isso ocorra. O governo de Rondônia possui o Fundo de Apoio à Cafeicultura de Rondônia, que tem como objetivo estimular a produção e a produtividade de café, difundindo tecnologias de produção e incentivo à industrialização da cafeicultura de Rondônia, promovendo uma cadeia produtiva que gera emprego e renda para o estado. Os incentivos à cafeicultura também estão sendo realizados por meios de ações direcionadas para a agricultura familiar, como a aquisição de 52 toneladas de calcário, sendo repassadas mil toneladas para cada município de Rondônia. Também é oferecido transporte de calcário para pequenos produtores. O governo de Rondônia adquiriu 800 mil mudas e está realizando o registro de preço de mais de 3 milhões de mudas de café clonal que serão distribuídas aos produtores para a implantação ou mesmo restauração de hectares por família. E vamos falar então de Outubro Rosa. Para você mulher, é hora de aprender, é hora de se cuidar, é hora de priorizar o que você mais tem de importante na sua vida, a sua saúde. E hoje tem uma programação especial e nós temos um convite, confira comigo. E olha só que bacana pessoal, principalmente para as mulheres. Estamos no Outubro Rosa e hoje, nesta sexta-feira, acontecerá um evento lá na Praça da Vitória. E a doutora Thelma está aqui para fazer esse convite especial para você mulher. Doutora Thelma, muito obrigada por ter aceitado o convite. Como é que vai ser então hoje lá na Praça da Vitória? Bom dia, Gemima, bom dia aos telespectadores. Então, hoje vai ser um grande evento em prol da saúde das mulheres. Vai ser no Praça da Vitória, a qual vai estar falando sobre o câncer de mama, a doutora Priscila, mastologista. E eu vou estar também falando sobre a saúde íntima da mulher, né? Que uma coisa leva a outra. Então, aproveitando a oportunidade, convidar todas as mulheres. Convida sua amiga, sua vizinha. Todas as mulheres estão convidadas para participarem da nossa palestra, do nosso evento, em comemoração ao mês de outubro, ao qual é o outubro que a gente comemora, né? A prevenção ao câncer de mama. Hoje, a partir das 16 horas, na Praça da Vitória, a praça que fica ali em frente ao Ravel. Todas as mulheres, vamos abraçar essa causa. A prevenção sempre foi e sempre será a melhor opção. Então, todos estão convidados a participarem desse grande evento. É, doutora. A senhora trata da saúde íntima da mulher, do assoalho pélvico. Só para elas terem uma noção, mais ou menos, do que vai ser falado. O que a senhora vai estar trabalhando nessa parte do assoalho pélvico, da musculatura da mulher? Então, será abordado os temas sobre a incontinência urinária. Porque é uma disfunção que a maioria das mulheres pensam que isso é normal. E não é normal. Então, a gente vai falar sobre o câncer de mama, sobre a prevenção, sobre a orientação da mulher se tocar, fazer o autoexame. Então, a gente vai aproveitar e falar também sobre a importância de trabalhar a musculatura pélvica para evitar e para tratar também o problema de perda de urina. A mulher tosse, ela espirra, ela sente e percebe escape de urina. E não é normal, né? Então, a gente precisa divulgar, precisa levar esse tipo de informação para que as mulheres não sofram mais com esse tipo de problema. E será tudo gratuito? Tudo gratuito. Vai ter também premiações, vai ter sorteio. Nada será cobrado. Então, eu conto com a participação de todas as mulheres. Olha só que bacana. Então, nessa sexta-feira, a partir das 16 horas, lá na Praça da Vitória, um evento voltado para a saúde da mulher. Como a doutora Thelma falou, ela vai estar lá dando a sua palestra. Vai ter a doutora Priscila, que é mastologista. Doutora, então, só para a gente encerrar, eu quero que a senhora reforça o convite para a mulherada estar presente nesse evento. Mulheres, eu quero todas que puderem participar. convida sua amiga, sua vizinha, sua mãe, todas. Vamos todas abraçar essa causa, né? Porque ainda muitas mulheres morrem devido ao não, né? Não procuram profissional, não procuram ajuda. Então, isso é muito importante. Vamos divulgar. A mídia está aí, os profissionais estão aí. Então, você tem essa oportunidade de estar acompanhando. e também ficar por dentro da prevenção e também até para saber realizar o autoexame da mama. Todas são convidadas. Então, 16 horas, eu encontro você lá na Praça da Vitória. Continuamos com o programa Giro Cidade. Eu vou para os comerciais e já volto com mais Giro Cidade. Não saia daí que é rapidinho. O Giro Cidade está de volta. O nosso Giro Entrevista de hoje está super bacana, muito interessante. Nós vamos falar sobre a superação no mundo das drogas. Confira comigo. Olha só que bacana. Quem está aqui comigo hoje para bater um papo no nosso quadro Giro Entrevista é o Aron Eduardo. O Aron, em um certo tempo da vida dele, ele passou por um problema de dependência química. Se envolveu no mundo das drogas. E hoje nós vamos saber como ele conseguiu se libertar deste mundo porque sabemos pelos noticiários que não é uma vida fácil. E o Aron conseguiu. E a gente vai estar conversando com ele para saber como ele conseguiu se libertar das drogas do mundo da dependência química. Aron, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa por ter aceitado o nosso convite. Qual foi o caminho que você encontrou para sair do mundo das drogas? Boa tarde. A minha história não se diferencia muito dos outros usuários de drogas também. Eu cheguei em uma fase da minha vida que eu estava praticamente morando na rua e aí minha família, no ato de desespero, me internou em uma clínica compulsória onde eu passei oito meses internado. E ao retornar dessa clínica, eu me encontrei aqui na cidade de Arquemes sem grupos de autoajuda para poder estar me auxiliando, estar me ajudando na minha recuperação. Então, a gente procurou orientações de como a gente faria para trazer um grupo muito conhecido hoje no Brasil e no mundo inteiro chamado Narcóticos Anônimos. E há um ano e pouco atrás a gente conseguiu trazer esse grupo para cá, mas eu já comecei desde quando eu saí do meu tratamento a fazer parte desse grupo, participando das reuniões, fazendo a prática de toda a programação do grupo. Sim. Você falou Narcóticos Anônimos. Este nome, ele não é tão comum, né? Acho que é um nome diferente. O que seria Narcóticos Anônimos e por que se denomina assim? Narcóticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior, né? Somos um grupo sem fins lucrativos e não temos distinção e não criamos diferença alguma sobre raça, crença, religião, opção sexual, sabe? Todos podem participar das reuniões. O grupo de Narcóticos Anônimos foi fundado em 1953, derivado do grupo de Alcólicos Anônimos. A nossa literatura do Narcóticos Anônimos é muito semelhante ao dos Alcólicos Anônimos, que foi fundado em 1938, os Alcólicos Anônimos. Sim. Qualquer pessoa, então, como você falou, pode estar se juntando ao grupo de Narcóticos Anônimos. Sim, qualquer pessoa, independente da raça, da idade, da crença, da religião ou da falta de religião, independente da opção sexual, todas as pessoas são bem-vindas dentro do grupo de Narcóticos Anônimos. Sim. A família também, por exemplo, tem um indivíduo que quer participar do grupo. A família também pode estar acompanhando? Pode, sim. A família é um grande carro-chefe hoje para ajudar o dependente químico também a sair da droga adição. E dentro de Narcóticos Anônimos, existem reuniões abertas, que são abertas ao público em geral. E existem reuniões fechadas que só podem participar quem tem problemas com drogas. Nós aqui em Arquemes estamos tendo duas reuniões por semana. Segunda-feira, às 8 horas da noite, e sábado também às 8 horas da noite. E todas as nossas reuniões, elas são abertas ao público para poder a sociedade estar conhecendo, estar tirando dúvida sobre o programa de Narcóticos Anônimos. Tem algum requisito para participar do grupo? O único requisito que tem é o desejo de parar de usar. Sim. Sabe, a gente costuma dizer isso claramente no grupo. O único requisito que a pessoa tem que ter para poder participar das reuniões de Narcóticos Anônimos é o real desejo de parar de usar. Sabe, se ela quiser parar de usar, ela pode ir nas nossas reuniões, que ela vai ser muito bem recebida e ela vai sim encontrar uma luz, se ela se deixar. Agora, se ela não quiser parar de usar, vai também para conhecer. Quem sabe lá dentro ele não vê a gente bem arrumada, não vê a gente bonito e não cria esse desejo de parar de usar. É verdade, é verdade. Quais são os passos, então, para conseguir se livrar desse mal? Olha, eu, falando de mim, do Aron, Bom, hoje eu faço na minha vida a prática de várias coisas para poder conseguir me manter limpo. Sim. Eu já estou indo para quatro anos e pouco limpo e eu tive que fazer uma toda reestrutura na minha vida. Sabe, não é que eu parei e comecei a ser careta, não. Mas hoje eu faço uma manutenção espiritual, sabe, eu vou para a igreja minha de preferência. Eu pratico, dentro de Narcóticos Anônimos, o que a gente chama de os doze passos, né, que são, assim, o forte mesmo de Narcóticos Anônimos, é a partilha e a prática desses doze passos, né, admitir que a gente é impotente perante a droga, né, acreditar que um poder superior pode nos devolver a sanidade, entregar nossas vidas aos cuidados de um poder superior. Sim. Sabe, são doze passos que a gente, seguindo eles gradativamente, a gente consegue se manter limpo. Se manter limpo. E eu faço outra coisa também muito importante, hoje na minha recuperação, que a gente chama de evite e procure, né. Eu evito pessoas e locais da ativa, sabe, eu não frequento mais casa de pessoas que usam drogas. Sim. Sabe, eu não frequento mais lugares de pessoas que usam drogas, sabe, pelo menos não de uma maneira explícita ali na frente de todo mundo, né, porque eu também sou ser humano e eu não vou pagar pra ver. Às vezes, se eu ver uma pessoa usando droga ali na minha frente, eu não sei qual vai ser a minha reação. Já aconteceu isso comigo dentro desses quatro anos e até hoje eu nunca tive vontade. Já vi pessoas usando, já ajudei, já tirei pessoas da rua usando droga e não me gerou nenhuma vontade, graças a Deus. Mas eu não vou ficar todo dia pagando pra ver. Sim. Então, eu evito hoje locais, pessoas da ativa, eu evito procrastinar, sabe, eu evito os defeitos de caráter que eu sei que existem dentro de mim, arrogância, prepotência, autossuficiência, sabe. E eu procuro também ir às reuniões, sabe, regularmente. Eu procuro ter um padrinho de narcóticos anônimos, que é uma pessoa que vai poder me dar uma orientação de fora, sabe. Então, tem uma série de coisas assim que a gente faz pra poder manter a sobriedade, né. Tem um ditado que fala que parar de usar droga é fácil, o difícil é continuar sem usar. Sim. Aron, você, então, que já passou por este mundo, por que que as pessoas, elas fazem o uso ou experimentam droga que justam as drogas que trazem prejuízo pra saúde? Olha, essa é uma pergunta bem complexa, né. Por que que as pessoas usam drogas? Por que que as pessoas vão atrás de fazer o uso de uma coisa que faz mal pra saúde? Sim. No meu caso, eu posso falar de você da minha experiência, né. Eu sou herdeiro de uma genética, de uma, vamos supor assim, uma herança genética que já tem na minha família pessoas com transtornos mentais também, de vícios, sabe. Então, eu também tenho esse lado, porque eu sou filho caçula de outros dois irmãos mais velhos e meus irmãos nunca fizeram uso de droga e não gostaram. Uma vez que um fez, não gostou, sabe. E eu gostei muito, sabe. A primeira vez que eu usei, eu gostei demais da droga. Então, essa herança genética que eu tenho dentro de mim, ela é muito perigosa, sabe. Agora, depois que eu comecei a fazer uso de droga, foi pra fuga, sabe. Me livrar de sentimentos ruins, da baixa autoestima, sabe. De alguns complexos. Então, são várias coisas. É muito amplo esse leg de o porquê as pessoas fazem uso de drogas. Sim. Você que já tem bastante conhecimento pra pessoa que está nos assistindo, pra família que está nos assistindo, e tem um filho, um esposo, algum parente que passa por este momento, que é dependente químico, o que fazer e o que não fazer com quem está usando a droga. Olha, é uma outra pergunta também muito complexa. O que fazer e o que não fazer, né. Sim. Com um parente querido, com um amigo querido, com um filho, com um pai, com a mãe, que esteja fazendo uso de droga. Sabe. Esse caso tem que ser muito bem analisado, porque tem famílias que recebem o conselho de ah, expulsa ele de casa que ele para de usar. Sim. Sabe, tranca ele no quarto que ele para de usar. Né, uma vez minha família mesmo queria quebrar minha perna. Nossa. Pra mim podendo sair de casa, ficar só dentro de casa, daí com certeza eu ia parar de usar, porque eu ia andar de que jeito. Sim. Então, no desespero da família, ela pensa um monte de coisa, ela recebe um monte de conselhos do que fazer e o que não fazer. Só que o mais importante é fazer com calma. Sabe. O que for fazer, fazer com calma. Parar, pensar, refletir. Sabe. Hoje aqui em Arquemes a gente tem um leque de coisas assim que podem ser usadas para a ajuda do dependente químico, que já está em um nível bom. A gente tem um CAPES aqui em Arquemes, que já tem uma estrutura bacana, dá para ir no CAPES, conhecer o CAPES, fica atrás da PAI, o CAPES aqui de Arquemes. Sim. A gente tem três grupos de alcoólicos anônimos, a gente tem um grupo de narcóticos anônimos, tem comunidade terapêutica, sabe, para estar internando. Então tem um monte de coisa, mas ainda precisa ser feito muito mais. Mas a família que realmente estiver interessada em fazer com que o indivíduo crie o desejo de parar de usar, tem que convidar ele a participar de reuniões, a ir para a igreja, sabe, porque é devagarinho e vai disseminando isso na mente dele até que chega uma hora que o próprio sofrimento dele diz para ele parar de usar. Sim. Quando que você acha que é indicado o caso de internação? Essa pergunta, ela é uma pergunta muito individual. Sim. Ela varia de pessoa para pessoa. Então, é uma pergunta que eu não sei te responder. Se a pessoa estiver fazendo uso muito frequente de droga... Depende também do tipo da droga. Isso, o tipo da droga, a quantidade de droga que ela está usando, se ele é um usuário experimental, se ele é um usuário crônico. Sim. Então, depende muito do indivíduo, da situação que ele está. Sim. Quais seriam, então, algumas orientações para auxiliar o usuário a parar com o uso da droga? Quais seriam algumas orientações? A conversa, buscar estar mais junto da família, esses seriam os passos? Olha, a pessoa que ela está fazendo uso de drogas, ela, infelizmente, parece que tem uma venda preta, assim, nos olhos, que ela não consegue enxergar, sabe? Sim. Ela não consegue ver um palmo à sua frente. Então, é muito difícil dar conselho para esse tipo de pessoa quando ela está no ato de usar droga. Mas, depois que ela passa o efeito da droga, aí, sim, dá para ter uma conversa e ele vai conseguir absorver melhor. Sim. E uma das coisas, assim, que dá para qualquer pessoa falar para o outro que está usando droga, é falar assim, ô, olha no retrovisor da sua vida, sabe? Vê as cagadas que você estava fazendo ali atrás. Porque, para quem usa droga, só tem três caminhos. Clínica, cadeia e caixão. Não existe outro caminho para quem usa droga. É só esses três. Infelizmente, alguns não dão tanta sorte e acabam indo para o caixão. Sabe? Outros dão sorte, vão para a clínica. E outros também que não dão muita sorte, vão para a cadeia. Vão para a cadeia. Sabe? Só são esses três lugares. Porque acho que um caminho mal acaba puxando o outro, né? Isso, isso. É, Aron, eu quero agradecer, então, pela sua participação, por estar trazendo a informação aqui no programa de gerocidade. É importante a gente estar falando, passando para os nossos telespectadores, que estiver passando por algum problema desse, que existe, sim, aqui em Ariquemes, um grupo de tratamento, que é o Narcóticos Anônimos. Para a gente encerrar, então, aqui o nosso bate-papo, vou pedir para você fazer suas considerações finais, falando o endereço e o telefone deste grupo. O endereço do grupo fica localizado ao lado da Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis, do Setor 1. Se você pegar ali uma referência, aquela rua subindo na CIOP, você vai dar de frente com o grupo. Tem uma placa no grupo, não tem como errar. Os dias de reuniões são segundas e sábados, das 8 da noite até as 10, e o telefone é 8498-5553. Tem um da Claro também, mas eu me esqueci. Sim, ok. Muito obrigada, então, pela sua participação. Foi uma honra poder conversar com você. Igualmente. Esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Eu vou para o intervalo e já volto, não saia daí. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Nós vamos iniciar este último bloco com uma notícia sobre a Lava Jato. Olha só, o senador Waldir Raup, do PMDB de Rondônia, está encurralado pela Operação Lava Jato. Além de ser alvo da Lava Jato, de quatro inquéritos e de uma denúncia que falamos no último programa aqui no Giro Cidade, o parlamentar terá que colocar parte de seus bens à disposição da Justiça. A pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, o ministro Teóri Zavascki, relator dos processos do Petrolão e também do Supremo Tribunal Federal, determinou o sequestro de até meio milhão de reais do patrimônio do PMDBista e de dois assessores. Waldir Raup é acusado de ter praticado os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. De acordo com os investigadores, o senador solicitou uma vantagem indevida da construtora Queiroz Galvão, que destinou 500 mil reais ao Diretório Regional do PMDB aqui no estado de Rondônia. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a propina foi paga sob o disfarce de doações eleitorais oficiais para a campanha do parlamentar ao Senado de 2010. Mas vamos continuar falando de coisa boa, vamos falar de coisa boa agora? Nós temos um recado da professora Neide sobre os cursos de mestrado. Você aí que é formado, já tem uma especialização e quer se qualificar ainda mais fazendo mestrado, nós temos um recado especial para você. Confira comigo. Eu estou agora com a professora Neide Lopes para falarmos sobre que a instituição Visão do Chile, juntamente com a Umezã de Rondônia, está trazendo cursos de mestrado para a cidade de Ariquemes, para o nosso estado, em Direito, Ciências da Educação e também na área da saúde. Professora, como é que funciona este curso para estar se inscrevendo, para estar fazendo mestrado? Olha, a pessoa tem que ter graduado, né? Ter feito uma especialização e nós já tivemos a primeira aula aqui em Ariquemes. Nós fizemos essa parceria com o Vestile e trouxemos cursos para Vilhenas, de Paraná, Ouro Preto, Guajará, Mirim, Porto Velho e Ariquemes. A primeira aula de Ariquemes aconteceu há uma semana e ainda nós ficamos com algumas vagas remanescentes. Eu estou tendo 15 vagas para a área da educação, que é Ciências da Educação, né? 22 na área da saúde e 18 para a área de Direito. Qual é a duração deste curso de mestrado? São 24 meses, né? A defesa vai ser lá no Chile e as aulas serão todas administradas aqui em Ariquemes. Teremos um seminário mensal e quem tiver assim interesse, eu estarei na segunda-feira, às 14 horas, no Colégio Excelência, para estar efetuando as matrículas. Para estar efetuando as matrículas, a pessoa tem que levar cópias dos documentos, duas cópias de cada autenticada. É do diploma da graduação, do histórico da graduação, do RG, CPF, duas fotos 3x4 e um currículo pode ser o LATES ou pode ser o currículo comum. O que esse curso tem de diferente por ter que apresentar lá no Chile? É assim, como a parceria normalmente vai-se em outro país para fazer o mestrado, por ser mais barato, por ter mais facilidade de acesso. Então, nós trouxemos para cá, o curso vai ser todo aqui, isso diminui os gastos, né? Você está todo aqui fazendo na sua cidade. E depois só a tese para defesa que você vai lá que é para estar arrumando a papelada para a revalidação. Mas isso não interfere em nada, ser país diferente? Não, não, de maneira nenhuma. O reconhecimento depois, segundo a portaria 3 do MEC, é garantido aqui, feito pelas instituições brasileiras. Aqui em Ariquemes, a senhora é uma das coordenadoras, então, desses cursos de mestrado? Sim, aqui em Ariquemes, eu que represento a UMESAM, a gente já trabalhava pela FAS há alguns anos com serviço de pós-graduação. Aí agora nós estamos trazendo o mestrado pela primeira vez. Muito bem, então, para a gente encerrar aqui, eu quero que a senhora reforça, falando para as pessoas que estão nos assistindo, que têm interesse em estar fazendo o seu mestrado sobre esse curso que está tendo aqui no município de Ariquemes, que eu acho que é uma oportunidade imperdível. Então, principalmente para nós da educação, o mestrado em ciências da educação, ele está dirigido para a área de humanas e afins, para a gente ter uma melhor formação na nossa área da educação. Então, eu convido a todos que quiserem estar fazendo esse mestrado, ou até estar tendo mais informações, pode estar me ligando no 984-39-5145, o ATS é 98107-5208, e troco informações, ou você pode estar me ligando, marcar com um grupo de amigos, que eu estarei indo atender vocês. E na segunda-feira, das 14 às 17 horas, eu estarei no Colégio Excelência, ali no setor 4, vou estar utilizando uma sala lá para estar passando essas informações e fazendo as matrículas para vocês. Ok, muito obrigada, professora Neide. Continuamos, então, com o programa Giro Cidade. Chega de aperto na hora de pagar as suas contas. A CIC te dá uma mão. Para você, meu amigo, empresário, que está passando por dificuldades, estamos no início do mês e você não tem como pagar as suas contas, antecipe os seus recebíveis. Pega aí os seus cheques predatados, boletos bancários, duplicadas de clientes que vão vencer, traga para a CIC e antecipe hoje mesmo seus recebíveis. Na CIC, você sai com o dinheiro na mão. CIC antecipando os seus planos. Confira comigo, VT. Dica CIC para você que é empreendedor individual, pequeno, médio e grande empresário. Precisou de dinheiro rápido? Venha para a CIC e antecipe os recebíveis da sua empresa com a gente. É rápido, fácil e sem burocracia. A CIC é para você, empresário, que acredita e investe no seu negócio. Então, chega de aperto. A gente tem uma negociação especial para a sua empresa. Venha conhecer. Ligue 3516 5015. CIC, antecipando os seus planos. E agora, vamos falar de economia no nosso informativo. O governo federal lançou na última quarta-feira uma linha de crédito para que micro e pequenos empresários possam pegar empréstimos de bancos públicos e privados e editou um decreto que facilita a exportação de bens pelos micros e pequenas empresas. As ações foram apresentadas pelo presidente Michel Temer no Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Pelo menos 30 bilhões serão disponibilizados a financiamento de compras de máquinas e para a modernização do segmento, com o objetivo de aumentar a produtividade e retomar a confiança dos consumidores brasileiros nos pequenos negócios. De acordo com a Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa, as operações vão envolver taxas de juros mais baixas e condições diferenciadas oferecidas pelo Banco Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Essas foram as notícias de hoje. O programa Giro Cidade chegou ao fim. Lembrando que a partir da semana que vem teremos grandes novidades, novos quadros, estúdio novo. O programa Giro Cidade estará de cara nova, dando uma repaginada para trazer mais qualidade de informação e mais agilidade para você aí de casa. Muito obrigada pela sua companhia. Continuem sintonizados aqui na programação do SBTR e Quêmes Canal 11. Eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. tenham um excelente final de semana. Muito obrigada e até a próxima. SBTR e Quêmes, a TV que tem torcida.